Muito bem, ó, foi encontrado o corpo do comerciante de gado Reinaldo Alves de Oliveira. Ele foi amarrado e morto a tiros por duas pessoas e outros dois menores de idade. Já foram detidos e confessaram o crime. Põe no ar. Foram quatro dias de buscas intensas pelo corpo do comerciante. Foi neste local, em Bararema, a 80 quilômetros de São Paulo, que os bombeiros encontraram o corpo de Reinaldo Alves de Oliveira, de 59 anos. Na tarde anterior, um dos três veículos da vítima, levados pelos criminosos, tinha sido localizado pela Guarda Municipal de Jacareí. O caminhão e uma moto continuam desaparecidos. Depois de tentar falar com o pai por telefone por diversas vezes, a filha do comerciante foi até a chácara onde ele morava, mas encontrou o portão trancado e não viu o carro do idoso. Ela perguntou aos vizinhos se alguém sabia onde ele poderia estar, mas ninguém soube informar. Preocupada, a mulher veio até a delegacia e registrou uma queixa por desaparecimento. Os assassinos confessos contaram que Reinaldo foi morto a tiros no município de Jacareí, no interior de São Paulo. Segundo a polícia, o comerciante, que morava sozinho em um sítio, que fica na região da Chácara Guanabara, entre Guararema e Mogi das Cruzes, foi vítima de latrocínio, que é roubo seguido de morte. Em depoimento, os criminosos contaram à polícia que invadiram o sítio durante a noite e renderam o comerciante. Reinaldo teve as mãos e os pés amarrados, ficou preso por cerca de três horas, enquanto os bandidos vasculhavam a propriedade. Em seguida, a vítima foi levada até as margens do rio, foi executada e o corpo jogado na água. Foi por meio dessas imagens registradas pelo Centro de Segurança Integrada de Guararema que a polícia conseguiu chegar até os suspeitos, dois homens e dois menores. Eles disseram que contrataram ali um dos adolescentes já a participar com a ideia de matar a vítima, dizendo, você está disposto a tirar a vida, numa linguajar deles, você está disposto a tirar a vida de uma pessoa? E ele respondeu afirmativamente. A escolha da vítima não foi aleatória, estava tudo planejado. Além dos carros, os bandidos levaram dezenas de cabeças de gados do comerciante. Eles alegaram que só mataram Reinaldo porque ele havia reconhecido um deles, apesar de todos estarem encapuzados. A polícia não acredita nessa versão. A gente até passa a, de repente, acreditar que nem existia essa dívida, nada, e que foram ali para roubar e que, para justificar algo para eles. Eles teriam falado o que ela devia, etc. Mas a gente não conseguiu provar essa negociação.